Agora aqui temos o exemplo do SNES ruim. Esse SNES foi literalmente recuperado do lixo. Vamos testar ele aqui. Ele dá erro de VRAM. Essa placa foi comprada de um ferro velho. Não funcionava, depois ela foi consertada e funcionou por um tempo, mas depois estragou novamente. Eu vou testar agora esses chips de memória dela. Agora vamos colocar as memórias nesse adaptador. Vamos colocar agora na Top 3000, direcionado para baixo, com a bolinha para cima. Funcionamos o modelo 6.2256. E iniciamos o teste. Já temos erro nessa primeira memória. Vamos testar a outra. Agora vamos testar a outra memória. Funcionou perfeitamente. Então nós já temos a nossa memória culpada, que foi a anterior a esta. Bom, já chegaram aqui as memórias novas para o SNES. Agora vou trocar e fazer o teste. Só uma soldagem para eliminar. Nem limpei a placa ali ainda, só para testar. Parece que já ficou perfeito. Agora vou dar uma limpada ali, vou fechar ele. Para deixar definitivo. A memória soldada, ainda falta dar uma melhorada na solda ali, dar uma limpeza nela. Por enquanto foi só para teste. O jogo funcionando perfeitamente. E o custo foi R$50,00 num videogame tirado do ferro velho, R$10,00 a memória e a mão de obra. E o custo foi R$50,00 num videogame tirado do ferro velho, R$50,00 num videogame tirado do ferro velho, R$50,00 num videogame tirado do ferro velho.